Se movimenta bastante esse Griezmann, né? Vamos, vem no ar, gente. Boa bola. Olha aí. Griezmann. Agora sim. Agora valeu. Antoine Griezmann. Bora lá, pessoal, para mais um vídeo de gameplay. E agora é o gameplay dessa fera aqui, o Griezmann. Quem não viu, vê aí o vídeo dele de como eu evoluí. Ele deixei ele topzera. O Griezmann aí, 1,76m. Pé canhoto, veio como jogador de filtração. Promete, hein? Joga de meio atacante, SA, centroavante, ponta direita e ponta esquerda, hein? Deixei 99 no contra-ataque. Aí está fichando o Griezmann. Mas quem quiser ver a ficha completa, como eu evoluí, como eu upei ele. Falei bastante a respeito do Griezmann. Vê aí no vídeo dele, tá? Já está disponível aí no canal de como evoluir o Griezmann. Bora lá para a gameplay na prática, ver do que esse Griezmann é capaz. Então bora lá. A bola já rolou aqui. Tiro de meta cobrado. Vamos ver se o Griezmann vai mostrar todo o seu talento. Aqui vem um adversário com um time bem apelão, hein? Vamos. O Bremer fez o desarme. Está bem ele buscando a tabelinha. Cristiano Ronaldo. O Renato Fernandes. Boa. Griezmann. Vamos. Vai, Benzema. Ô, Inhaca. Vai, Inhaca, do Benzema. O cara ficou nervoso. Chutou para onde o nariz estava virado. O cara ficou afobado e afastou. Vamos, Ben White. Boa bola. No Griezmann. Tocou. Já passou. Griezmann. Rapaz, o juiz vai dar gol contra. Foi gol do Griezmann aí, hein? Ele fez a jogada e carregou. O goleiro se atrapalhou. Não tem o culpa. Ele deu gol contra, mas todo mundo viu, né? Todo mundo aí está de prova que foi gol do Griezmann. Não adianta, juiz. Você dá, que a galera está do meu lado. Então bora lá, galera. Já a primeira ação aí, perigosa do Griezmann. Já saiu gol. Olha aí. Não vai entregar para a soca não, meu filho. Vamos. Bora, Benzema. Inhacento. Olha lá. Já vi o Griezmann passando. Vamos. Vamos, que ele não vai dar gol contra agora, não. O Pamecano. Zagueiro fantástico. Zagueiro brilhante. O Pamecano. Cara, se o Pamecano tivesse forma física normal, pelo menos, não fosse inconstante, eu contrataria. Eu gosto demais do Pamecano. Na vida real. Mas com essa forma física dele aí, não rola. Estava lá na banheira, né? O Cristiano Ronaldo, para variar. Mas como eu ia dizendo, pessoal. O Pamecano é top, hein? Se não fosse essa forma física dele aí, inconstante, né? Mas bora lá. O Griezmann já fez sua primeira graça ali, né? Vamos. Vamos, Enzo Fernandes. Bem posicionado. Griezmann fez o giro. Deixou o Bremer no chão. Toque duplo. Tentei dar o toque duplo, mas o comando será atrasado, né? Olha aí, meu. Meu autoblock bate no meu jogador e a bola corre. Vamos. Boa, Tierney. Vamos. Tem que acelerar mais o toque de bola aí, pessoal. Senão o time não vai para frente. Vamos, Griezmann. Já foi, meu filho. Vamos, Neymar. Vamos, Benzema. Que isso. Os caras estão cochilando. Boa, Griezmann. Tocou e passou. O toque ainda foi mal, mas ainda ele chegou. Bem no White. Boa bola. Bateu no meu jogador, cara? Rapaz, batendo o Neymar. Ei, Neymar. Procura se posicionar direito, né, Neymar? Procura ficar bem posicionado, né, meu filho? Mas tá bom o jogo. O jogo tá corrido. Você vê, já passou o primeiro tempo rapidinho. Quase que a bola não saiu. Vamos lá. Boa bola. Griezmann. Vamos. Vamos, Griezmann. Vamos. Rapaz, o zagueiro ganhou ali no finalzinho. No último lance ali, no lance decisivo, ele conseguiu recuperar a bola. Mas aqui vem o Tirner. Buscando ainda o último contra-ataque. Vamos ver. Vamos, Griezmann. Faz o giro. Faz o giro. Rabiotava bem posicionado, hein? Companheiro de seleção do Griezmann ali. Desarmou ele. Quero fazer um gol valendo, né? Porque esse gol aí, a gente tem que meio que fazer uma forcinha ali pra colocar na conta do Griezmann, o juiz já disse que foi contra. Mas a gente acha que foi do Griezmann. Vamos ver. Olha aí. Que isso, hein? O cara chegou firme ali. Ele também tá com o Griezmann. Ixi, lá vem o Griezmann aí do adversário. Bateu pro gol. Goa, Jiménez. Vamos. Boa bola. Rafa Silva. Neymar. Esse Neymar tá de ressaca, enfim. Tá de ressaca, ressaqueira. Vamos. Griezmann já tocou e passou. Benzema. Benzema. Meu Deus, Benzema. Acorda pra vida, meu filho. Tá com sono, né? Benzema com aquela cara de sono dele. Boa, Griezmann. Tirou o jogo. Opa. Vamos, Tirna. Rapaz, o time do cara tá... Apesar de ser um time humilde, é um time bem montado, hein, pessoal? Montar pra vocês, hein? Trave times aí mais fortes e não tão bem montados assim como o do rapaz. Ô, meu Deus. Eu dei o comando ali e não foi. Vamos, Griezmann. Boa bola. Se movimenta bastante esse Griezmann, né? Vamos. Ben White. Boa bola. Boa bola. Olha aí. Griezmann. Agora sim. Agora valeu. Antoine Griezmann. É o nome dele. Tabelinha esperta ali. O adversário vacilou. Rapaz, foi difícil, hein, fazer esse gol. O cara tá muito bem na partida, pessoal. Teve uma infelicidade dali. Bora. Não quero saber. A gente não tem nada a ver com isso. Vamos, Griezmann. Vamos, Griezmann. Vamos, mais um. Chutou o Theo Hernandes. Velocidade, né? Theo Hernandes tem uma velocidade absurda e conseguiu chegar. Olha aí. Ele vem com o Griezmann dele também, hein? Ele vem com o Griezmann dele também, pessoal. Boa bola. Vamos, goleiro. Já liga aqui no Enzo Fernandes. Já liga aqui no Enzo Fernandes. Vamos, Griezmann. Vamos, Griezmann. Vamos, Griezmann. Ganha do Pamecano. Não ganha, não. Pamecano é brabo demais. E aí, meu filho. Fecha as pernas, meu zagueirão. Oxê. De novo. Dois lances seguidos. Marcação feia é essa. Olha aí. Os caras querendo entregar o gol, velho. Uai, Konami querendo dar pra ele. Você escolhe. Konami querendo dar o golzinho aí pro cara. Um gol de honra, né? Maltratou o cara ali naquele gol no início do primeiro tempo. Olha aí. Jogar em Sayara com o Messi. Vamos, goleiro. Liga logo aqui. Já liga aqui diretão no Griezmann. Ah, o Pamecano. O Pamecano é chato, hein? Jogueiro muito bom. Olha aí. Bateu pro gol. Theo Hernandes. Chutaço ali. O goleiro tava esperto. Fez a defesa. E a gente vai vencendo por 2x0, né? Vamos ver. Boa bola. Bora, Messi. Boa bola não, Messi. Boa bola nada. Tira daí. Pra fora. Vou dar um chutão lá pra frente. Já pra ligar no Benzema. E o Benzema ajeitar no Griezmann. E o Griezmann fazer o gol. Será? Primeiro que já foi errado, né? Que a bola foi no Griezmann. Era pra ir no Benzema, jogo. Vamos, Neymar. Neymar de ressaca, velho. Pesado. Vamos. Rafa Silva. Boa bola. Vamos, Tirner. Velocidade. Velocidade. Isso aí. Vamos, vamos. Vamos. Solta a bola. Benzema. Benzema. O que é isso, Benzema? Não mate meus contra-ataques não, cara. Vamos. O adversário jogou bem. Depois do segundo jogo, ele... O aumento ofensivo dele melhorou. Também no Aide. Boa bola. Enzo Fernandes. Griezmann. A bola. Vamos. Vamos pra essa bola, Griezmann. O Griezmann vai acabar, né? Vai acabar lá no... Recupera. Vamos. Meu Deus, Benzema. É, né? Griezmann melhor em campo. Tá aí. Excelente atuação. Vamos ver as notas. Rapidão. O Americano jogou demais. 7.5. Melhor em campo. Antoine Griezmann. Eu vou ficando por aqui, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham curtido, gostado. Nos vemos no próximo vídeo, galera. Até lá. Valeu. E fui. Como é que o goleiro dá um... O juiz dá um gol contra no lance desse? O Griezmann ainda chutou. Repara, pessoal. Olha lá. Griezmann vai. Carrega a bola. Chuta. E aí, ó. Bateu no cara. É gol do Griezmann. Konami, Konami. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.